Está muito bonito aqui, aleluia, para a glória de Deus, essa ave foi plantada em Araguari E ela segue dando fruto, vamos com o louvor de gratidão Quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado Mas um dia um seco homem me comprou e um alto preço pagou Hoje liberto eu sou, hoje eu não sou, mas é descansar, aleluia Um homem chamado Jesus deve libertar Liberdade Jesus sempre amado, e fim da prova tentado, sou feliz com Jesus amado Eu crescavo e vivia sempre cansado Da angústia, da tristeza, sofri chocado Liberdade eu não tinha, Cristo deu Na cruz por mim ele morreu, devido a nova costeira Hoje eu não sou, mas é descansar, nós somos livres Um homem chamado Jesus, um homem chamado Jesus deve libertar Liberdade Jesus sempre amado, devido a nova tentado, sou feliz com Jesus ao meu lado É escravo e vivia sempre cansado Da angústia, da tristeza, sou feliz com Jesus amado Da angústia, da tristeza, sou feliz com Jesus amado Liberdade eu não tinha, Cristo deu Na cruz por mim ele morreu, devido a nova costeira Vamos lá Vamos lá Hoje eu não sou, mas é descansar, vamos lá Vamos lá, vamos lá Um homem chamado Jesus deve libertar Liberdade Jesus sempre amado, devido a nova tentado, sou feliz com Jesus amado Oh Jesus amado Oh Jesus amado Oh Jesus amado Jesus amado